E hoje nós estamos aqui no Salão Verde do Congresso Nacional, onde será o palco da cerimônia de posse presidencial na quinta-feira, 1º de janeiro. Aqui no salão, o tapete vermelho já foi colocado, também os pontaletes que separam o trajeto da presidente Dilma Rousseff, de jornalistas e convidados, a sinalização bilíngue por causa da presença de delegações estrangeiras e também equipamentos de televisão por causa do pool de emissoras públicas e privadas que vai cobrir todo o trajeto da presidente Dilma Rousseff, do qual a TV Senado faz parte. O plenário do Congresso tem acesso restrito apenas de chefes de Estado, ministros, a família da presidente e do vice Michel Temer, parlamentares atuais e eleitos para a próxima legislatura. No plenário, a cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde e lá a presidente e o vice prestam o compromisso constitucional, assinam o termo de posse e em seguida Dilma Rousseff faz o primeiro discurso depois de presidente reeleita. A cerimônia no plenário está prevista para durar uma hora. Hoje nós vamos mostrar os preparativos para essa cerimônia que será acompanhada por todo o país. A segurança, a cobertura da imprensa, o trabalho artesanal dos convites, as flores que decoram o Congresso. A organização da festa exige a afinação entre os poderes da República e entre o governo e a sociedade. No Congresso, a preparação começou em fevereiro. Depois, o cerimonial do Senado se uniu à equipe da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, do Itamaraty e das Forças Armadas, para organizar a segunda posse da presidente da República, Dilma Rousseff. Todos os detalhes são repassados e repassados diversas vezes. É feito precursora, é feito um ensaio geral de todos os passos para que a gente não tenha nenhuma dúvida e nenhum erro. Cada cerimonial tem um papel na solenidade, mas a coordenação de todo o evento é do Itamaraty. O ministro Fernando Igreja recebeu esta missão. Nós temos de coordenar para que esse movimento seja harmônico, seja preciso, não haja atrasos, não haja atropelos. É uma festa cheia de detalhes. A gráfica do Senado confecciona os convites. Começa em novembro. O trabalho é demorado porque é artesanal, feito um a um. Chegam a 1.600 convites, mesmo número de 2011. E nós utilizamos ainda, na impressão do texto, um sistema de tipográfico chamado relevo americano, que dá um realce mais ainda ao texto do convite. A impressão é tipográfica. Essa máquina do século XIX prepara o texto em linotipos. E nesta outra é feita a impressão. Cada convidado tem um convite personalizado com o nome no envelope e dentro, no texto. Mas, apesar de todo o trabalho artesanal, a tecnologia está presente para evitar fraudes. E por trás ainda do envelope de plástico vem um código de barras, que o convidado terá que levar esse convite para a posse e ser identificado na portaria do Senado. Como pensar em festas sem flores? Em agosto, uma licitação pública escolheu quem faria a decoração. Venceu a mesma floricultura que decorou a solenidade de promulgação da Constituinte, em 1988. Um presente para a empresária Clarice Aragão, que está no ramo desde 1976 e se sente orgulhosa de participar de dois eventos tão marcantes para a história brasileira. Puxa, que chique, vou participar de novo, Manu, no Senado, de um evento importante, né? Como é a posse da presidente. Então, assim, eu achei legal. Fiquei feliz. Clarice escolheu rosas, antúrios, cravos e lírios para decoração. Todos nas cores branca e verde. O branco representa a paz, é o que todo ser humano precisa. E o verde é a esperança, que é tudo que a gente está apostando nesse novo governo. Nós vamos cobrir os caminhos dela de flores. Imprensa também é credenciada antes. Cerca de 400 jornalistas brasileiros e estrangeiros são esperados. A cobertura é setorizada. Para todas as áreas onde a presença da República passa, então existe um crachá e ali a pessoa tem que ficar. Um evento dessa importância também exige segurança máxima. Detran, as Polícias Militar, Federal e as Polícias Legislativas montam um esquema especial. Ruas são fechadas e a revista é mais rigorosa. Nossa maior preocupação é com a tentativa de agressão, uma tentativa de invasão ou uma tentativa realmente contra a integridade de qualquer autoridade que venha ao Congresso Brasileiro. No Palácio do Planalto, a tarefa de cuidar do cerimonial é do ministro Renato Mosca, que nos recebeu. Percorremos juntos os caminhos pelos quais a presidente vai passar. Embora a gente esteja sempre ajustando os preparativos para que isso seja algo tranquilo, para que a gente não possa fragmentar a posse. A posse é um contínuo. Mas toda essa solenidade depende de um fator imprevisível, o tempo. Se chover, o protocolo pode mudar, como foi em 2011. Caso haja chuva, toda essa cerimônia na chegada, que é feita do lado externo, ela será feita na chapelaria. Na véspera da posse, ensaio geral para afinar os últimos detalhes. Ele é importante exatamente por isso, para que possamos fazer a integração, não só dos vários eventos, mas das providências logísticas, inclusive para verificar tempos de deslocamento. Imprensa, flores, convites, segurança. Todos sabem que um evento desse porte envolve muita gente e muito trabalho. Mas existe um consenso. E a gente sente um orgulho muito grande de estar trabalhando no Senado Federal, estar prestando um serviço para a democracia brasileira e a posse do presidente da República. Dá um peso, dá um peso, uma responsabilidade, mas também dá um orgulho muito grande. Eu faço parte pelo fato de ser uma cidadã brasileira, né? Toda vez que um presidente eleito toma posse, é um momento histórico. E a gente fazer parte da história é muito bom. Toda a equipe envolvida vai trabalhar em harmonia, em conjunto, com o mesmo objetivo, que é fazer da festa uma grande festa popular. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma